Eu não fiz nada sozinho. Se hoje eu tenho reconhecimento, se hoje o meu nome é falado aqui inúmeras vezes, tudo isso foi feito coletivamente. Tudo isso foi feito com esses meninos, com essas meninas, com essas pessoas que vieram de todos os lugares do Rio de Janeiro. Foram eles que construíram essa política, vem carinho. Foram eles que fizeram essa política, os direitos humanos viraram uma referência política no Brasil. E hoje, em nome desse trabalho coletivo que a gente fez... É inacreditável que a gente tem que responder todo dia que não, direitos humanos não é luta em defesa do bandido. Mas para defender o bandido, eu estava no PMDB, né? Eu não era para defender o bandido. Pelo contrário, denunciamos todos eles. Mas a luta por direitos humanos está aqui. A luta por direitos humanos é defender aquilo que a Mariela e Junca... Mariela fez parte dessa equipe. Mariela construiu essa equipe. Mariela é a essência do que está em cada uma, em cada um de nós aqui. A luta por direitos humanos é a luta dos sem terra, é a luta LGBT, é a luta da educação, é a luta das mães, dos eduardos, que se espalham por coincidência, são dois eduardos, uma criança da favela e um policial, os dois eduardos e tantas outras mães. É a luta de cada canto, dos pequenos agricultores, dos sem tetro. E aí, Guilherme, parabéns à coragem do PMTSP de, nesse momento, construir uma alternativa política que dialogue com esse outro tempo, com esse outro modelo. Um modelo que vai discutir a violência de gênero na política, mas que vai discutir uma sociedade que não pode continuar funcionando para 0,7% da população. Este capital globalizado não nos interessa. A gente não vai fazer uma sociedade para salvar banco e jogar a população na morte ou na vala. Isso não nos interessa. Porque não é a gente disputar uma presidência na república, mas não é a gente disputar o sentido de uma política. É para disputar o sentido de uma política. É disso que a gente está falando. E é nesse sentido, é muito importante cada história que eu fiquei olhando, a quantidade de gente que eu já encontrei em diversas lutas distantes, diferentes aqui, ao longo de tanto tempo. São 12 anos que se encerram, que se fecham na leste. Isso tem que ter continuidade. Então a gente tem que votar nas meninas e nos meninos do PSOL para que a bancada possa ser uma bancada de peso para enfrentar o que está por vir no Rio de Janeiro e para ajudar o governo do Tarcísio, que não vai ser brincadeira tirar o Rio de Janeiro dessa lama que tem no Rio de Janeiro. A gente vai precisar eleger muitos deputados e deputadas federais. A gente, evidentemente, vai reafirmar uma política de direitos de fontes em Brasília. E a gente não vai abrir mão da felicidade. Porque a gente não abre mão de um projeto de cidade que possa ser feliz. A gente não abre mão de fazer política com afeto, com riqueza, com graça, com sorriso, com beijo. Porque do outro lado tem a barbárie. Do outro lado tem uma política que é capaz de matar a Marielle. Do outro lado tem ódio. Do outro lado tem produção de medo. Tem negação da política. E a gente reafirma esse enfrentamento dizendo que não, é afeto. A gente passou essa noite inteira aqui com afeto. Se emocionando, rindo, se abraçando, lembrando de histórias, de momentos. Porque a gente se encontra para isso. Para reafirmar que o amor é um instrumento absolutamente revolucionário. A gente vai para essa campanha, que é um dos mais votados do Brasil, para arrastar uma bancada e para dar um recado para o ódio. Para dar um recado para esses que são racistas, que são homofóbicos, que são preconceituosos, que negam a política. Esses que falam mal de quilombolas, que falam mal da população indígena. Esses que têm um enfrentamento tão bárbaro, que são capazes de matar a Marielle duas vezes. São capazes de matar e depois de tentar dizer que ela não era o que ela era. Sobre isso, a gente vai responder nas urnas, a gente vai responder nas ruas, a gente vai responder nos encontros da gente. A gente tem que estar em todos os campos, em todos os lugares. Nos campos, nas favelas, em todos os lugares. Hoje, a vida precisa ser reafirmada. Só tem sentido fazer política se for para brigar pela vida. Só tem sentido fazer política se for para reafirmar o que há de mais humano em nós. E isso, e o medo, a gente enfrenta com a risada. Com o terror, a gente enfrenta com a gargalhada da Marielle. Então, que a gargalhada da Marielle possa desacompanhar. A gente vai acompanhar por cada momento que a gente se encontrava. A gente vai se inventando, a gente vai seguir pela memória, a gente vai seguir tendo amor profundo pela vida. E pela vida de todas e todos. Vamos nos organizar. Vamos não perder um único instante de cada dia. Vamos nas casas, com a paciência, com a compreensão da família, se enfalar de política, se organizar politicamente, mas para fazer com que nunca mais a gente tenha que perder uma Marielle por fazer política tão corretamente. Em nome dela, vamos do amor de todos, Marilete, Mônica, Aniele, Guiara, meu amor, Doninho, todas, a equipe da Comissão de Direitos Humanos, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todas as coisas que vocês fizeram ao longo da minha vida. São 12 anos que nesse momento, eu não tenho mais nada a dizer, não sei, muito obrigado por tudo que vocês fizeram juntos. Obrigado a cada vez. Obrigado a cada vez. A gente está junto. A gente vai se virar uma luta das mais bonitas, que é para mudar esse país, e isso está sentindo a vida da gente. É para que a nossa vida tenha mais a gente se sentindo, porque a gente tem cada vez mais orgulho que a gente faz, porque a gente conhece, porque a gente anda, porque a gente não anda só. Vai ser desse jeito. Obrigado. É o fecho, é o fecho, é o fecho.